Quando a Raniele estiver ok, Roberto, você me avisa, tá bom? Tá ok? Vamos ao vivo, a Brasília, conversar com a Raniele Veloso. Seja bem-vinda, boa tarde, Rani. Boa tarde, Ari Carvalho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, Ari, aqui no Palácio Planalto, acabou de ter uma reunião emergencial com o presidente Lula e alguns ministros. O ministro Rui Costa da Casa Civil, inclusive, acabou de falar, estou enviando aqui o áudio para o Renan, nesse exato momento, acabei de receber, não consegui escutar, mas a gente apurou, eu apurei que essa reunião com o ministro Rui Costa, com o Alexandre Padilha das Relações Institucionais, com Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi para tratar sobre os valores, o pacote do governo federal que será destinado para socorrer os gaúchos. Rio Grande do Sul sofre, Ari, não sei se você já atualizou os números, mas agora há pouco a gente atualizou aqui com o Boletim da Defesa Civil, já são 83 mortos, mais de 111 desaparecidos, 276 feridos, mais de 141 mil pessoas fora de casa. De acordo com o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, que está lá junto com o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação, são os dois ministros que ainda estão no Rio Grande do Sul, são 350 municípios atingidos em estado de calamidade e mais de 850 mil pessoas afetadas, já há informação de que um milhão de pessoas não têm acesso à água potável no estado e já há problema de desabastecimento, tanto nos supermercados quanto também de combustíveis. Então, o governo federal deve anunciar ainda hoje, Lula, inclusive, ele deixou de participar de uma cerimônia aqui, de uma assinatura de acordo para a COP30, esse evento climático que vai acontecer no ano que vem aqui no Brasil, em Belém, no Pará. Então, ele deixou de participar dessa reunião para se reunir com os ministros e aí poder fazer esse anúncio. A expectativa é que seja feito ainda hoje, de acordo com uma fonte, no interlocutor de Lula, disse que talvez esse pronunciamento saia daqui a alguns minutos. Uma outra informação também, Ari, é sobre a movimentação no Congresso Nacional. Hoje é a segunda, geralmente não tem nenhum parlamentar aqui em Brasília, mas os líderes do Congresso foram convocados e eu apurei que às 17 horas terá uma reunião na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, na residência oficial, com os líderes, para poder liberar emendas parlamentares. Já há aí um cálculo de que os parlamentares do Rio Grande do Sul vão conseguir a liberação de 534 milhões de reais em emendas individuais, mais 80 milhões de reais em emendas da Comissão de Saúde. Então, esse valor deve chegar até quarta-feira, no máximo, no Rio Grande do Sul, essa é a expectativa. E há também um trabalho para trabalhar uma proposta de emenda à Constituição, para o orçamento de guerra, que é como eles estão chamando. Ontem a gente acompanhou a visita do presidente Lula com os presidentes da Câmara do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e também o representante do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. E eles anunciaram ali esse orçamento de guerra, que é uma flexibilização para que esse dinheiro chegue mais rápido, uma vez que há um artigo na Constituição que proíbe que o Estado gaste mais que 95% da sua receita corrente líquida arrecadada. Como o Rio Grande do Sul está nessa situação de emergência, aí essa PEC trabalharia esse aspecto, até porque a gente lembra que o Rio Grande do Sul é um dos estados que está renegociando dívidas bilionárias com a União. Então, ele fica impossibilitado até de pegar empréstimos com bancos internacionais, com outros órgãos, uma vez que ele está ainda nessa renegociação de dívidas. E a estimativa da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul é que vai ser necessário, no mínimo, 12 bilhões de reais para a reconstrução de pontes, estradas, escolas, prédios públicos e outros órgãos. Ari, mas a situação, o momento de prioridade, de acordo com o governador Eduardo Leite, é para o resgate dos sobreviventes, né? Porque há um número muito grande de mortos e o número de desaparecidos é maior. Então, um temor que esse número de mortos realmente aumente. O governador Eduardo Leite já tinha dito na semana passada que essa é a maior tragédia do Estado e a gente, de fato, está acompanhando isso, Ari, infelizmente. Tem como a gente escutar? A gente já tem a sonora do ministro Renan? Renan Filho? Do Rui Costa. Ah, é do Rui Costa. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa. Temos? Já, já a gente coloca. Enquanto isso, Rani, é importante a presença do Lula no Rio Grande do Sul duas vezes com a primeira-dama e mais de dez ministros para mostrar que, nesse momento, não faz o menor sentido falar de política. É a união de todos para ajudar os nossos irmãos gaúchos. Lembrando que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é do PSDB, faz uma oposição moderada ao governo Lula, mas, nesse momento, eles, inclusive, concederam a entrevista coletiva juntos. Então, o pessoal da extrema-direita não está conseguindo melar esse projeto de união nacional para ajudar as vítimas das instituições lá, não, né? Pelo menos por enquanto. É, até tentaram a área desvirtual e as notícias dizendo que o governo federal tinha patrocinado o show da cantora Madonna, que ocorreu também no fim de semana, no Rio de Janeiro. Mas o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, ele teve que vir às redes sociais para esclarecer que o governo federal, na verdade, não tinha feito nenhum tipo de ajuda, nem pela Lei Rouanet, nem por outro órgão do governo, a esse show que foi bancado pela iniciativa privada e teve o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, e que movimentou a economia no local, na região. Muita gente veio a público criticar, né? O fato desse show estar acontecendo no momento dessa tragédia. A gente lembra que o governo, na sexta-feira, também estava no impasse sobre o adiamento ou não do CNU, que é o concurso nacional unificado, que ocorreu em todo o Brasil, e chegou a cogitar a possibilidade de suspender apenas no Rio Grande do Sul, mas na sexta-feira à tarde, a ministra Esther Dweck, mesmo com um prejuízo de 50 milhões de reais para o governo federal, por causa da impressão das provas, deslocamento, já estava tudo organizado, ela anunciou que, de fato, o governo ia ser suspenso e a expectativa é que fique lá para o segundo semestre, viu, Ari? As provas que já tinham sido distribuídas, elas retornam para cá, para Brasília, de acordo com a ministra, vai ter segurança, mas há uma dúvida, né? Pode gerar um recurso, pode gerar alguma ação judicial, a gente ainda não sabe, eles ainda não se pronunciaram sobre isso, porque o foco no momento é essa questão dos recursos, né? Liberação, porque há uma burocracia, inclusive ontem, durante a coletiva, Lula, Pacheco, Lira, falaram nesse destravamento dos recursos sem a burocracia que a gente acompanha atualmente. Inclusive, tem um trecho que eu separei, que não vai ao ar logo mais, agora Brasil, que separei aqui para o Banca, é o trecho do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Tem como a gente ouvir? Vamos lá. Nós estamos numa guerra, e numa guerra, de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento. Não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns, há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em consonância com a fala do próprio presidente Lula, que disse que a burocracia não vai impedir a nossa ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul. O Arthur Lira, presidente da Câmara, também estava junto nessa coletiva, também foi na mesma linha. Rânia, nessa reta final, alguma atualização agora de última hora? Você quer falar de um último tópico? Então, tem como a gente ouvir a sonora do ministro Rui Costa, que foi agora sobre o Estado do Rio Grande do Sul? Não, a gente ainda não conseguiu gerar a sonora. Ah, que pena. Olha, Ari, por enquanto, aqui a gente está acompanhando, inclusive, essa situação do orçamento de guerra no Congresso Nacional, que é uma grande dúvida, sobre essa proposta de emenda à Constituição, uma vez que há artigos ali que barram a liberação rápida desse orçamento. Mas acabei de receber aqui, inclusive, informação agora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai se reunir também hoje, agora, às 13 horas, daqui a alguns minutos, na residência oficial do Senado, com os senadores Hamilton Mourão, que era o vice-presidente de Bolsonaro, senador da oposição, e também Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. E aí, na pauta, está a adoção de medidas que vão auxiliar na reconstrução das áreas afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Portanto, mais uma agenda aí que não diz respeito à questão de situação ou oposição, mas sim estar trabalhando junto para a liberação desses recursos. A gente ainda vai, Ari, tem uma expectativa para essa semana da sessão do Congresso Nacional, que vai analisar os vetos do presidente Lula. Será que essa sessão ainda vai ocorrer? Será que essa sessão vai estar mantida daqui para lá? Ou, de fato, os parlamentares vão se debruçar na aprovação dessas verbas para o Estado ficar precisando de socorro do Brasil nesse momento?